O reconhecimento, na noite de gala desta segunda-feira, aconteceu a solenidade de outorga da Ordem do Mérito Serigi, a mais alta honraria concedida pelo município de Aracaju. Ao todo, 45 personalidades foram homenageadas com a honraria pelos relevantes serviços prestados à capital. Um dos homenageados à noite foi o ex-deputado federal e subintendente do sistema Atalaia de Comunicação, o empresário Augusto Franco Neto. A cerimônia reuniu dezenas de autoridades no Teatro Tobias Barreto. A solenidade foi marcada por homenagens e reconhecimento. A outorga é a mais alta condecoração prestada pela Prefeitura de Aracaju. A comanda do Mérito Serigi e a Medalha do Mérito Cultural Joaquim Nácio Barbosa foram criadas na década de 70. Elas reconhecem personagens que prestaram relevantes serviços à capital sejipana. Esse ano, as condecorações foram entregues a 45 personagens. A ação faz parte das comemorações pelos 169 anos de Aracaju. A medalha mais importante da nossa cidade, que a gente sempre, no momento do aniversário da cidade, a gente sempre concede a personalidades que se destacaram, seja no meio jurídico, seja no meio acadêmico, seja como empresas, enfim, diversas instituições, inclusive, que nós estamos colocando, religiosos, porque a cidade é feita de todos. O ex-deputado federal e superintendente do sistema Atalaia de Comunicação, Augusto do Prado Franco Neto, foi um dos homenageados com a honraria. O gestor chegou à solenidade acompanhado da esposa, a empresária Valesca Barbosa Franco, e de dirigentes do sistema Atalaia de Comunicação. A gente fica lisonjeado, ao mesmo tempo que sabe do reconhecimento da prefeitura com o trabalho, basicamente, da TV Atalaia, que eu estou representando. Na verdade, foi uma homenagem, acredito eu, do mérito Sergi para o sistema Atalaia de Comunicação, pelo tudo que vem desempenhando a favor da população do Sergipe. Então, tudo que precisa em Sergipe, eles podem contar com a TV Atalaia e Aracajú, em especial, por ser a nossa capital. A comenda do mérito Sergi é dividida em cinco graus. Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. A condecoração agraciou políticos, empresários, autoridades, servidores públicos, instituições, entre outros profissionais. Me sinto feliz, agora eu queria agradecer aqui do mais humilde ao empresário e agradecer a toda a imprensa sergipana, que tem nos ajudado do rádio e da televisão. O sistema Fé Comércio SESC-Senac, esse ano, já recebeu cinco rarias, três a nível nacional e duas a nível de Estado. Então, isso nos deixa crer que estamos no caminho certo, fazendo o melhor pelo nosso Estado, que é a nossa função e nosso objetivo maior. Um momento em que a cidade reconhece o papel, a significância e o trabalho de diversas pessoas, de diversas instituições que colaboram com a construção da cidade que nós vivemos. Uma cidade moderna, uma cidade com qualidade de vida, uma cidade que oferece serviços diuturnamente às pessoas. E é o momento da cidade agradecer e homenagear essas pessoas. É muito importante, né? Essa medalha do mérito do Sérgio, é a maior comenda que o município de Aracaju oferece às autoridades. E hoje, na condição do Presidente Tribunal de Justiça do Estado de Sérgio, estou recebendo com muita honra, com muita honra, essa medalha. Eu quero agradecer de coração a homenagem. Eu, como aracajuano, apaixonado por essa terra, que tive a honra de ser vereador de Aracaju, ser secretário municipal de esportes. E agora, como governador de todos, podendo ter a noção exata da minha responsabilidade, do meu compromisso. E esse reconhecimento só dobra esse esforço nosso, do nosso trabalho para fazer a nossa capital e o nosso Estado desenvolver cada vez mais. É motivo de muita alegria, de muita emoção e de muita honra receber a mais alta comenda da minha cidade, pela trajetória político-social, pelo trabalho que eu dediquei a essa cidade, pelo que estou fazendo agora no Ministério, para esta cidade, para a nossa capital de todos os aracajuanos, a cidade que eu amo e que eu aqui constituí a minha família. É uma honra muito grande. Eu agradeço a Prefeitura de Aracaju, o prefeito, pela forma generosa com quem me concede essa mais alta honraria. A força feminina também foi valorizada através da comenda. Eu fiquei muito feliz em receber a maior comenda de Aracaju, porque foi a cidade onde eu nasci, eu da cidade onde me projetei, uma cidade onde me fez política, minhas votações, não só como vereadora de Aracaju, mas como deputada, eram votações em Aracaju que me davam uma vaga na Assembleia Legislativa e a partir da comenda eu tenho certeza que agora tenho que trabalhar muito mais pela responsabilidade da noite de hoje. Estou muito contente, muito mesmo, porque eu não sei nem o que eu vou falar, minha alegria. Artistas culturais tiveram seus trabalhos reconhecidos através da medalha do mérito cultural Inácio Joaquim Barbosa. É um momento ímpar, um momento de felicidade grande, porque são 17 anos de resgatado, de uma tradição que já vem de pais para filhos, desde minha avó, matriarca do grupo, que parou agora porque é por causa da idade dela, mas assim há 17 anos que o pessoal vem resgatando a cultura.